Salve galera, beleza? É o Rodrigo Estamos aqui com mais um vídeo Para vocês De Roblox Eu tô aqui sozinho, ninguém joga comigo mesmo Fazer o que? Pera aí, cadê você? Vou deixar você esperando aqui Pelo que? Me espera aqui Ok Vamos se botar tudo no meu contigo Galera Eu não tô aguentando o paladinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Onde você foi? Faz isso Tendo o paladinho Meu Deus Ai meu Deus Espera Vem Espera aqui Ok Espera Me mata Espera Me mata Eu vou te matar Pá Matou Vai Vai Vamos entrar aqui Não Abre Abre a porta Pelo amor de Deus Abre a porta Abre a porta Mariguinha Eu não abro Não Abre a porta Abre a Vida mãe Abre a Mano Abre a Mariguinha Vamos Posta aí Abre aqui Polícia Me ajuda Diz Abre a porta Abre a porta Obrigado Galera Vamos sair Me espera No peito Assim Não Que se emancipa Vai tudo louco Mano Vamos sair Galera Eu vou Vamos ver Um moleque aqui O nome dele é É É o Davi É o 10 MC Davi Galera Eu vou gravar um vídeo Soando E o MC Davi Canta aí a música 4M Toque O G7 Galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que outro vídeo foi Ok Tá Tchau 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 Obrigado.